Então tá, hoje a gente vai conversar sobre o gibi com o nome mais esquisito do ano, que é o The Bourget Fry Saga Que é basicamente, não dá pra dizer um dos primeiros, mas saía ali no começo de carreira do Alomur Quando ele escrevia pra revista Warrior, na mesma época do Miracle Man e do V de Vingança E em 1983 isso, e saiu agora pela The Vir em preto e branco Só tem uma história que tem tons de vermelho Esse é um gibi de humor, e humor é algo complicado porque nem todo mundo ri Eu acho que diferentemente de ação, aventura, suspense, o humor é mais complicado, eu acho que é tipo terror Tem pessoas que vão rir, tem pessoas que vão achar bobo Eu achei legal, eu não achei super engraçado assim, de chorar, de rindo Mas eu achei uma experiência divertida, ele tem um humor britânico, então ele é mais pessimista, mais realista É uma comédia de situação, tu acompanha uma família disfuncional Só pra você ter uma noção, os Bolgefrais são esses que vocês estão vendo aqui E tem por exemplo o Tio Raul, que é esse aqui da capa, que ele é um lobisomem O outro é o Tio Festus, que é... cadê ele? Tá, ele tá aqui embaixo Que ele é um vampiro, vocês podem ver que ele também é um músico Tem a Ginda, que é uma mina muito, muito esquisita E aí tu vai ver o dia a dia dessa família Tem por exemplo o Vovô, que é uma criatura Lovecraftiana São várias histórias, sendo que a primeira, acho que a primeira e a segunda pra mim foram as mais engraçadas A primeira trata sobre o Trevor, que é um cara que vai cobrar o aluguel da família Sendo que é tipo o seu barriga indo na vila do Chaves, só que a vila do Chaves é a família Adams E a segunda história é sobre o Tio Raul, que ele trabalha numa empresa E basicamente ele vai na festa da empresa, cara, é muito engraçado Porque vai ter um punk, vai ter um nazista no meio E aí tipo, a situação vai se misturando de um jeito bizarro Aí depois, tem algumas histórias que são medianas e outras que são legais Mas acho que as principais são as primeiras Sendo que a última, ela saiu em 2013, se eu não me engano É, 2013, numa coleção da Top Shelf, que tava republicando o Bolger Fries E é a última história da família Seria o fim do legado e tudo mais, né? Eles nem tão morando mais na casa deles O Moore, ele diz que esse é um dos trabalhos mais pessoais que ele já fez Porque na prática ele pegou a infância dele na Inglaterra E transferiu tudo que ele via de errado na sociedade pro quadrinho Então isso aqui é uma sátira E é uma sátira que se passa na Inglaterra Então tem algumas coisas que nós, como brasileiros, não vamos pegar Tipo algumas piadas com pessoas mais famosas lá pra cultura deles Mas tem outras partes dessa sátira Que é muito simples a gente pegar porque são temas mais universais Então, tipo, na segunda história vai falar sobre racismo Vai ter uma história, por exemplo, que vai falar sobre a indústria cultural E o que as pessoas querem consumir na TV Tem uma história, por exemplo, da Agenda Que pra mim é claramente o Alan Moore falando sobre feminismo Comentando as diferenças que a gente tem E, claro, ele tá trazendo humor dentro das diferenças que a gente tem na sociedade Entre homens e mulheres Mas de um jeito pra criar uma comédia Mas ao mesmo tempo uma comédia que faz tu refletir Sabe, tipo, é uma crítica na prática que ele tá fazendo aqui Ah, os desenhos são de um veterano Que é o Steve Parkhal Peraí que eu saí, ele tá cagando Eu vou só esperar que ele faz barulho Os desenhos são do Steve Parkhal E esse cara, ele é muito bom Ele consegue deixar o traço das pessoas estranho o suficiente Pra tu dar risada, assim, quando tu vê os membros da família Uma nota de 0 a 5? 3 Eu acho que, como eu falei, não é pra todo mundo Mas é legal conhecer o senso de humor do Alan Moore Eu achei isso interessante Também é o começo de carreira dele E é legal porque é um tema que na carreira do Alan Moore Pelo menos do que saiu no Brasil até hoje Tu não vê ele explorar muito, sabe? Não tem muito quadrinho de humor dele Eu realmente espero que esse vídeo tenha sido útil aí pra ti A tua companhia foi maravilhosa, como sempre E se tu já leu esse quadrinho, tu comenta aqui embaixo, tá? Deixa as tuas impressões Eu vou indo lá, tá? Tchau, tchau Tá, eu acho que faltou uma informação Tá, eu cheguei a comentar que esse quadrinho concorreu ao Eisner em 1994 Não sei, tá? Mas ele concorreu ao Eisner Então, ele não ganhou, mas ele tava lá na disputa quando ele foi republicado, né? Foi melhor republicação de quadrinho Tchau, tchau, tchau